Então, pessoal, viajar de carro ao Nordeste com o GNV é muita, muita economia, galera. Eu tenho tudo isso aqui, como eu falei agora, em PDF, todos os postos de GNV, quem vem de São Paulo, do sul do país, do Rio de Janeiro, para viajar via BR-101 com o GNV, tem GNV do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas, Recife, Natal, é tudo com GNV, pessoal. E eu tenho tudo isso, como eu disse agora, é em PDF, quem quiser, é só pedir. Eu viajei agora com o Alexandre Lopes e com o Egson, eles têm GNV ou não, eu pude presenciar, o gasto deles foram menos que a metade do meu com gasolina, pessoal. Fala aí, galera, belezão? Vamos fazer um vídeo hoje aqui sobre GNV, a economia fabulosa do GNV, né? A listagem compressa, já tenho esse vídeo no canal, mas é com outra listagem, surgiram postos novos que estão tudo catalogado, eu tenho tudo isso em PDF. Agradecer ao meu grande amigo, o irmão Igor Moura na BR, tá? Vou botar aqui na descrição o canal dele, essa listagem foi ele que fez, teve esse trabalho, me passou, para mim está fazendo um vídeo aqui, então todo o mérito desse vídeo é do meu amigo Igor Moura, ele tem GNV, ele tem 22 viagens de carro ao Nordeste, todas para a BR-101, porque ele vai pegando GNV, ele tem GNV, e eu fui com o Alexandre Coex agora, eu pude ver a economia, eu não tenho GNV no meu carro, mas eu vi a economia, a brutal que dá, te digo, gasta menos da metade do valor com gasolina ou etanol, pessoal. Então, assim, vamos lá, começar essa listagem de posto por posto, quem estiver vendo que São Paulo tem GNV à vontade, do Sul vai ter GNV à vontade, então vamos começar do Rio de Janeiro, de onde eu moro, tá? De postos a postos, eu acho que tem uns 20 postos GNV, que você vai chegar lá perfeitamente, e como eu disse, eu tenho isso em GNV, em PDF, quem quiser, só solicitar que eu vou estar pondo no comentário aqui, solicita que eu vou estar enviando em PDF, tá, pessoal? Então, vamos lá, e também, pessoal, de antemão, quem puder se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário, ajudar nesse crescimento, o canal tá num bom crescimento aí, só que o YouTube me entrega que 81% das pessoas que assistem no Analisque, né, que assistem o meu canal, não são inscritos, pessoal, quem puder dar força pro amigo aí, ajudar nesse crescimento aí, eu vou ficar grato e honrado, tá bom, galera? Então, vamos lá. O primeiro posto, chama-se Posto Atrás do Muro, foi meu ponto de encontro de viagem com o Alexandre Lopes e o Edson, marcamos ali, porque os dois têm GNV, então já abasteceram e já seguiram o Rota, tá? Então, o primeiro posto é o Atrás do Muro, tá? Segundo posto é Posto Petrobras, tá? E ele fica em Campos de Goitacazes. O Campos, galera, tem mais postos, eu não coloquei, mas tem os três postos de GNV ali, tá, galera? Então, o segundo posto é em Campos do Goitacazes, tá? Pessoal, e também é o legal disso, que em PDF, eu mando ele aberto, porque você clicando, tô colocando aqui, você clicando, ele te leva automaticamente, abre o GPS e te leva pra aquele posto. Quando tu abasteceu nesse posto, você já vai clicar no próximo. O GPS automaticamente vai se dirigir para o próximo posto. E ali, você abasteceu, você vai clicando, e a viagem, ela vai indo de posto em posto, então é muito legal isso. Você clicou no posto aqui, vai te levar até o próximo. Abasteceu lá, você já clica no outro ícone, que vai levar pro próximo, e é tudo numerado. Posto 1, 2, 3, tá, galera? Bem bacana. Terceiro posto, em Cachoeiro do Itapemirim, tá? Posto com GNV, tá? Na rodovia Maricó, vai estar aqui o posto. O quarto posto fica em Serra Espírito Santo. Posto Triângulo Limitada. É por isso que a gente não tá colocando aqui o endereço, porque não precisa. Quem pediu, eu vou estar enviando. Clicou no ícone, vai abrir a navegação, e você vai de posto em posto até chegar ao Nordeste. Ainda não se perde na rota, né? Porque os postos são na rota, você ainda não se perde, tem essa vantagem. É posto GNV e geolocalização do seu destino. É quinto posto, Linhares e Espírito Santo. Tá? Posto GNV Linhares, tá? É sexto posto, São Mateus. Tá? Aqui, que é o ponto que você vai ficar mais tempo sem GNV. Vou explicar por quê. Esse posto do Ferrari São Mateus, o sexto posto, ele vai ficar em média 500 km do posto 7 Itabuna, que é o posto Rony, tá? Posto muito famoso. O Igor falou, não são 500 km, são 516 km. Ele tem 22 viagens de carro ao Nordeste, então ele já catalogou isso bem. Ele falou, não, não é 500. São 516 km em média. Então, assim, pessoal, se é 500 km, você abasteceu 500 km, você abasteceu no posto de São Mateus. Tá? Tá abastecido. Até esse posto Itabuna, o posto Rony, são 500 km. Só que tua botija, ela vai te dar 250 a 300 km na viagem, porque a viagem não consome tanto assim. Então, se tua botija fizer 300 km, você vai andar só 200 km com combustível líquido. Se tua botija fizer 250 km, você só vai andar 250 km no combustível líquido. O resto é 100% no GNV. Olha a vantagem. Você vai ter um trecho de 200 km a 250 km com combustível líquido. O resto é tudo no GNV. Então, o sétimo, pessoal, é o posto Itabuna, o posto Rony, muito famoso, tá? Um posto bem grande lá, bem estruturado. O oitavo é o posto Santo Antônio Jesus na Bahia, tá? É um posto bem bacana lá. Eu parei com o Alexandre Lopes lá para ele abastecer. A gente, nossas famílias conversaram um pouco lá, porque ali a gente se dividiu. Santo Antônio Jesus é quem vai para 110, né? A entrada para 110, Ribeiro do Pombal, Jeremias, Paulo Afonso, vai para Sertã, né? O Alexandre, Garanhuns, Caruaru, Bezerro, Gravatais, chega em Recife. Então, assim, aquela rota ali não vai ter GNV. Se tiver um perdido, eu não conheço, não pesquisei. O Igor não me deu. Foi ele que fez essa listagem. E ele vai para Campina Grande. Então, ele não me deu isso. Se tem lá, eu não sei. Mas como interior, se tiver, posso perder, tá? Então, ali, é importantíssimo. Quem vai entrar para 110, parar em Santo Antônio de Jesus, para abastecer e, mais à frente, os dois KM, 101 segue, 110 entra. Então, esse posto é importantíssimo para quem vai para o sertão. 110 está abastecendo nele para conseguir mais de 250, 700 KM de autonomia no GNV. Então, vamos continuar. BR-101 é o que liga. É onde está a economia. É onde está o GNV, galera? O nono, posto Alagoinhas, tá? Em Alagoinhas, um posto muito, muito grande. É muito bem estruturado também lá, tá? Posto Petrobras, tá? Só clicar no ícone pedindo que eu vou estar enviando e vocês vão fazer já um roteiro de viagem de posto a posto até chegar lá em cima. Já estamos em Alagoinha. Você está vendo que a viagem está fluindo, está indo, está abastecendo e está chegando sem se perder, galera. É o décimo, Estância, Sergipe. Já estamos em Sergipe, tá? Posto Estância, tá? Também tem GNV. A viagem está fluindo e você abastecendo com o GNV e tendo uma economia brutal. Décimo primeiro, Carmopolis, Sergipe. É Carmopolis. É isso, se não for, se estiver errado, alguém corrija aí, porque é isso e próprio, é próprio A, eu falo sempre errado lá e... Vai entender. Posto BB, Carmopolis, tá? Clicou aqui, pediu, mandei, clicou. E eles têm esse número aqui, tá? Posto 11, posto 12, posto 13, já vai em ordem pra você. Você botou o celular e clicou, já abriu o GPS. Próximo post, viagem segue. Galera, também dá um pedidinho também, né, pessoal? Quem puder se inscrever no canal aí, hoje o YouTube fala que a gente... 81% de pessoas que assistem o canal não são inscritas, que assistem regulamente. Eu sei que hoje, com a Smart TV, fica mais difícil a pessoa se inscrever, mas quem puder dar uma forcinha pro amigo aí, nesse crescimento, é um canal totalmente de autoajuda às pessoas que nunca viajaram ao Nordeste, ou que têm pouca experiência. Esse conteúdo serve pra todos, quem tem experiência ou não, que colocou o GNV no carro, tem, é de grande valia. Então, pessoal, quem puder dar uma forcinha pro amigo aí, pro irmão, nesse crescimento aí, vou ficar grato e honrado, tá, pessoal? Décimo primeiro, décimo segundo, é que é muito posto, né? Posto São Sebastião, em Alagoas, já estamos no estado de Alagoas, e o GPS te levando, já estamos em Alagoas. Posto Trevo de Ouro, tá? São Sebastião, Alagoas. Décimo terceiro, Messias, Alagoas, tá? Posto Master Guys, tá? Indo pra Campina Grande. E o décimo quarto, fica em Pão de Açúcar, um posto novo, estive lá com o Alexandre, né? A gente assistiu esse posto também. Mas só em todo, na verdade, aqui, né? Fica em Pão de Açúcar, Pernambuco, pessoal. Então, assim, eu não fiz mais postos, o Hugo me deu, mas essa rota já é a mais peculiar dele, que ele vai pra Campina Grande. Só que daqui em diante, galera, a BR-101 é toda com GNV, é qualquer posto que você praticamente vê. Se você localizar três postos, um tem GNV. Então, assim, BR-101, a parte de Recife, já estamos em Pernambuco, né? Pão de Açúcar. Então, a parte de Recife todinha, você vai conseguir 101. Você vai conseguir... Eu falo capitais, por quê? As capitais que margeiam a BR-101. A parte de Recife toda tem GNV, a parte de uma pessoa toda tem GNV, a parte de Natal, tudo tem GNV. Então, assim, o vídeo não ficar muito longo, e aqui também as pessoas já começaram a entrar, 110 lá atrás, já começou a se dividir. Então, eu fiz esse resumo aqui, que daqui em diante, você não vai ter dificuldade nenhuma para GNV, tá, pessoal? E por que é importante essa listagem? Às vezes, os postos não são na BR-101, você não vai ver ele. Às vezes, fica na rua de trás, tem que entrar no contorno. Nem todos estão totalmente à vista. E, de repente, você vem no forte também, entra na pista, você passa direto por quê? No Vale do Espírito Santo, são pistas centrais expressas e pistas laterais. E esse posto fica na lateral, então, você tem que sair na agulha antes para adentrar ele. E se você estiver muito rápido, você vai passar e não vai nem perceber, como eu nunca nem percebi, porque eu não tenho carro GNV, então eu não olhava isso. Pessoal, também temos um grupo de WhatsApp, chamado Pé na Estrada. Está um grupo muito legal de autoajuda de família. Quem quiser participar, estamos chegando já a 300 participantes, integrantes, família mesmo. Só deixando um comentário, que a gente vai estar inserindo no grupo lá. Então, pessoal, era isso aí. Forte abraço. Pé na Estrada. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço.